81 anos do Ciesp, 26 anos na cidade de Guarulhos. Ao meu lado o diretor titular do Ciesp, Daniele Pestelli. Daniele, brilhante evento, parabéns. Obrigado, é como sempre, eu agradeço imensamente a oportunidade que você nos dá de poder participar do seu programa, externar um pouco as nossas opiniões. Eu acho que a mídia tem esse papel, fazer com que aqueles que lutam demonstrando um pouco de esforço voluntariamente para que a sociedade avance, a remuneração é poder expressar, externar e multiplicar isso. É verdade, não tenho dúvida. Enfim, você veio com a sua gestão, foi sucessor do Antônio Carlos Coque, que foi um brilhante diretor. Fazendo uma reflexão dessa gestão, o que foi o mais difícil, Daniele? O mais difícil sempre é se manter na vanguarda do que está acontecendo no município. Quando o Antônio Carlos Coque era diretor titular, você tinha uma situação da sociedade local, uma situação da indústria local. Hoje nós estamos num momento muito particular, em que a indústria tem que se transformar, você tem que ter um investimento muito forte na atividade de renovação, de inovação, de treinamento, de aumento da eficiência operacional, para que você suplante esse momento muito particular que nós estamos vivendo no mundo. Nós não podemos esquecer que o mundo está mudando de patamar. É verdade. Aquilo que ocorria até um ano atrás não irá ocorrer mais. Nós temos que entender que o mundo caiu para um degrau mais baixo e você vai ter uma evolução. Essa evolução só poderá ocorrer de forma correta, coerente, se você tiver um investimento muito forte em treinamento da sua equipe, em investimento na melhora da eficiência da organização e também com muita inovação naquilo que você faz. Agora, isso aumentou a participação do industrial no Ciesp? Ah, seguramente. Porque essa troca de experiência enriquece, né? O maior problema que nós temos em Guarulhos, Rodrigo, é que você está muito próximo de São Paulo. Sim. Então, muitos empresários moravam em São Paulo e era muito fácil sair da empresa e ir embora. O que nós começamos a fazer já há alguns anos no Ciesp são eventos que possam fazer com que a integração entre os empresários locais se mantém. A particularidade de Guarulhos é muito importante porque nós somos o quinto PIB industrial do Brasil, mas com uma quantidade muito grande de empresas pequenas e médias. Verdade. Apenas 100 empresas das duas 1.500 que compõem o nosso parque industrial são empresas que faturam mais do que 100 milhões de reais. Poderiam ser consideradas empresas grandes. Sim. O resto são empresas pequenas e médias. Essas empresas pequenas e médias, elas lutam para poder desenvolver pequenas atividades, poder fazer fornecimentos, oportunidade de encontros. Nós instituímos as rodadas, instituímos a confraria da indústria. Temos uma confraria onde o empresário, antes de ir para casa, pode passar pelo Ciesp e bater um papo, trocar ideia da forma mais... Informável. A forma mais livre possível. Sim. Então, esse movimento está permitindo que a quantidade de empresas que estão gravitando no entorno do Ciesp tenha aumentado de forma vertiginosa. E essa troca de informação, como eu falei, ela enriquece e ela traz e cria alternativas para a melhora da indústria. Bom, Daniel, eu quero dar os parabéns, esses 26 anos do Ciesp aqui em Guarulhos. Parabéns pela sua gestão. Eu espero poder ter o privilégio de ser sempre parceiro do Ciesp. Rodrigo, para mim, é um orgulho poder participar com você e dos seus programas e ter você como um parceiro absolutamente fiel e ajudando a engrandecer a nossa cidade de Guarulhos. Muito obrigado. Nós temos aqui a mais recente edição da Revista Segredo de Sucesso. E ela traz uma matéria, eu quero só abrir aqui, porque ela traz uma matéria da Rodada de Negócios. Então, eu também quero sugerir ao nosso telespectador que adquira esse exemplar da revista, não só para conhecer o empreendedor nesses novos tempos, mas também para ter a oportunidade de ler o que aconteceu na Rodada de Negócios. Um grande evento realizado pelo Ciesp em parceria com a ZEC. Parabéns também por esse evento. Obrigado. Uma boa noite para os seus espectadores. Muito obrigado. Daniel Pestelli, diretor titular do Ciesp. Tchau, tchau.